O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço. Pesquisar os planetas. Observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra. O preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Música Música